A UEMA realizou neste domingo o PAES 2023. Foram mais de 33 mil inscritos. Confira como foi. As provas em etapa única do processo seletivo de acesso à educação superior da Universidade Estadual do Maranhão, PAES, aconteceram neste domingo. Dos 33 mil candidatos inscritos, 75% desse quantitativo compareceram aos locais de prova. Neste ano, o tema da redação da etapa única foi literatura de ficção. É fonte para o entendimento da realidade? Segundo o presidente da Comissão do PAES 2023, o vestibular ocorreu em total clima de tranquilidade. Nós tivemos a realização do nosso processo hoje, com 33 mil candidatos aproximadamente inscritos, um comparecimento de mais de 60% dos candidatos. Mesmo sabendo que nós temos hoje outros eventos na cidade, mas mesmo assim, consideramos que foi um balanço positivo no comparecimento dos candidatos. Os portões abriram às 12 horas, fecharam às 13. Nosso processo começou às 13h30 e vai até às 18h30. Então, com 60 questões, mais produção textual. A produção textual tem como tema, a literatura de ficção é fonte para o entendimento da realidade? Então, acredito que é um tema importante, na realidade. Tenho certeza que os candidatos estão afinados com o tema. Então, a gente deseja boa sorte, posso fazer uma boa prova e, assim, a gente concluir hoje com o nosso processo seletivo, sendo que nós divulgaremos ainda hoje o nosso gabarito preliminar. Quem acompanhou esse momento foi o vice-reitor Walter Canales, que falou um pouco sobre a expectativa da universidade receber novos alunos. Mais um processo seletivo, nosso pais, para o ingresso na Universidade Estadual do Maranhão, quando tivemos mais de 30 mil inscritos para a UEMA e a UEMA-Sul. Foram mais de 4 mil vagas para a UEMA e próximo de mil vagas para a UEMA-Sul. Esses alunos que ingressarão na Universidade Estadual do Maranhão iniciarão as suas aulas em março do ano que vem. A Universidade Estadual do Maranhão sente-se com o dever cumprido ao colocar esse processo seletivo em prática e estará ansiosa para receber esses alunos, para poder continuar esse trabalho tão importante da educação em nível superior para o Estado do Maranhão. E a expectativa entre os candidatos é grande. Estou bastante ansiosa por essa prova. A gente é uma preparação intensa, que é uma prova muito difícil. E agora com o curso mais concorrido, modalidade mais concorrida. Mas a gente está na esperança de se preparar para isso. E espero que eu faça uma boa prova, que caia exatamente aquilo que a gente estudou. A gente se preparou para isso. Foi um preparo intensivo. A gente lê as obras, tenta se aprofundar um pouco na história do Maranhão, focar um pouco nessa parte, porque a gente sabe que cai muito no vestibular. As questões da UEMA, cai muito sobre filosofia, sociologia, a parte de humanas é muito importante. As biológicas, natureza, para o meu curso, que eu estou tentando medicina também. Eu espero que a recompensa chegue, né? Que a gente fez um esforço. Estou um pouquinho ansiosa, mas já é o meu segundo vestibular da UEMA. Então, a ansiedade sempre vai diminuindo um pouquinho mais, que a gente vai ficando mais preparada. E assim, espero que consiga um sucesso. A prova foi um pouco complicada. Eu já imaginava que seria um pouco difícil. Afinal, um concurso um pouco disputado. Mas eu acho que eu me saí bem da maneira que eu pude. A redação, eu até que me adaptei bem, porque era um tema que eu já tenho um pouco de assimilaridade. Porque eu sou um leitor apaixonado. Então, eu gosto muito de ler. Então, eu meio que consegui me sair bem por conta disso. Então, eu estou com bastante esperança. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. São 4.320 vagas para o primeiro e segundo semestres do próximo ano. Impulsos de graduação da UEMA e 905 vagas para a UEMA CHU. E aí E aí E aí